Colete armas raras ou melhores num lugar disputado. O lugar disputado basicamente é o local onde tem o nome amarelo. Os nomes aqui do mapa estão todos com nomes em branco, tá vendo? Então quando entrar na partida vai ter algum local ali que vai estar com o nome amarelo, então vamos lá. Bom, estou aqui dentro da partida, aqui tá como Costa Chique com o nome amarelo e Penhasco Privado com o nome amarelo. As cidades que estão com o nome amarelo, você vai ter que cair em alguma delas, tá? E cada cidade tem drone, tá? Essas cidades com o nome amarelo. Agora o que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar os jogadores, ou você vai ter que abrir baús, ou você vai ter que quebrar os drones e pegar as armas azuis, tá? No caso da raridade rara pra cima. Olha só, galera, estou aqui dentro da partida. Eu encontrei aqui um player, esse player, ele estava carregando aí armas azuis, olha só. Se liga só. Ó, eliminei ele, olha só, dropou duas armas azuis. E bom, pegando essas duas armas azuis já completou dois ali, ó, dois de sete no meu desafio. Agora a gente vai ter que encontrar ali mais cinco. Olha só, galera, basicamente tinha um cara aqui perto de mim e ele tinha uma arma roxa. Olha só, e a arma roxa também conta, porque é de rara pra cima, né? Azul pra cima. Olha só, galera, peguei ali mais uma arma azul e pronto, desafio completo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o like, se inscreva no canal, use o código Gabriel GF na loja. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Estou postando todas as missões aqui no canal, se vocês darem uma passada, estamos juntos. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!